Por gentileza abra sua Bíblia, no livro do profeta Ezequiel no capítulo 2, vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 8 e no capítulo de número 3, nós vamos ler o versículo 14, livro do profeta Ezequiel capítulo de número 2, do 1 ao 8, e disse-me filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo, então entrou em mim o Espírito, quando ele falava comigo e me pôs em pé, então ouvi o que me falava, e disse-me filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, às nações rebeldes que se rebelaram contra mim, eles e seus pais transgrediram contra mim até este mesmo dia, e os filhos são de semblante duro e obstinados de coração, eu te envio a eles e lhes dirás, assim diz o Senhor Jeová, e eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde, hão de saber contudo que esteve no meio deles um profeta, e tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que estejam contigo saças e espinhos, e tu habites entre escorpiões, não temas as suas palavras, nem te assuste com seus semblantes, porque são casa rebelde, mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes, mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te falo, não sejas rebelde como a casa rebelde, abre a tua boca e come o que eu te dou, ainda no capítulo 3, o versículo 14, Então o Espírito me levantou e me levou, e eu me fui armagurado, na indignação do meu Espírito, porém a mão do Senhor era forte sobre mim. Podês assentar, obrigado por acompanhar em pé, a leitura bíblica. Meus irmãos, queridos obreiros, obreiras, vocacionados e vocacionadas da Seara do Mestre, eu penso que, quando Deus nos chama, nos vocaciona, por bondade e misericórdia do Eterno, Ele não diz para nós, obrigado por muito, as lutas que nós vamos atravessar, Ele não comunica, em detalhes, as adversidades que vai cercar o exercício ministerial do filho, da filha que Ele vocaciona. E uma razão simples, e vocês sabem disso, é que talvez se Deus mostrasse para nós, toda a dor e todo o sofrimento, talvez nós não abraçaríamos. Se Ele mostrasse os desapontamentos, as falhas, as traições, os próprios erros, talvez nós desistiríamos e não abraçaríamos o chamado. Então Ele vem e diz, eu vou te usar, eu estou te chamando, eu te vocaciono, irmão, eu serei contigo, Ele avisa para Josué, onde pisar a planta do seu pé, eu já te dei. Como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Ninguém subsistirá diante de você. Ele só não conta para Josué do Acã, que logo na frente vai fazer ele perder uma batalha. E Deus não dá esses detalhes, mas para com Ezequiel, na vocação dele junto ao rio Kebar, na Babilônia, Deus resolve mostrar para ele alguns detalhes da congregação. E para ele, Deus entrega que o povo é bem difícil, rebelde, obstinado, e vem Deus, e então vocaciona esse homem. Lendo esse texto e apreciando, eu tiro algumas lições da vocação de Ezequiel, para aplicar, contextualizando, para nós vocacionados dessa geração. E a primeira lição, e ela é bem clara no texto, é que aquilo que Deus lhe chama para fazer, Deus lhe dará graça para executar. Ezequiel está prostrado, no capítulo 1, ele vê a glória do Senhor, ele tem uma visão das quatro rodas giratórias, com olhos por dentro, olhos para fora, ele tem uma visão dos querubins, e ele tem uma visão da glória de Deus. Quando Ezequiel contempla tudo aquilo, ele prostra, e ele está prostrado, cara no pó, e a voz do meio das rodas, fala assim para ele, Filho do homem, põe-te em pé, eu falarei contigo. Ele não tem condições de ficar em pé, Ele acabou de ver a glória de Deus, e é por isso que ele está prostrado, Deus está pedindo para Ezequiel algo, que ele não tem estrutura física de responder, ele ajoelhou por não suportar ficar em pé, e agora a voz da glória fala para ele, fica de pé, que eu quero falar contigo. Aí ele continua narrando no versículo 2, Enquanto a voz falava, o Espírito entrou em mim, e me colocou de pé, a voz que deu a ordem para ele ficar de pé, foi a mesma voz acompanhada da dinâmica do Espírito, que colocou ele de pé. Desde que o teu chamado tenha saído da boca de Deus, o que Deus te chamou para fazer, Ele te dará graça para executar. Isso deve gerar descanso, isso deve gerar segurança, isso deve gerar tranquilidade. Deus não está chamando você, para resolver os problemas dEle, Ele mesmo vai resolver, está chamando você para ser um coadjuvante, é como se Ele estivesse dizendo, vamos ali, eu vou curar alguém, mas eu quero que você ore, vamos ali, eu vou avivar uma igreja, e eu quero que você pregue. Não tem nada a ver com o que você faz, tem a ver com aquilo que Deus está fazendo, Ele só está deixando você participar, porque desde que Ele criou, Ele passou a chamar homens, quando Ele quer fazer algo na terra. E aí Ele diz, fica de pé, e a voz colocou de pé, eu lembrei de Salomão orando, quando o templo está pronto, a magnitude, não faltou nada, Deus deu habilidade, homens habilidosos, Davi deixou a planta e o recurso, quando Salomão ora, ele fala, ó Deus, porque hoje, o que o Senhor falou com a tua boca, meu pai Davi, tu cumpriu com a tua mão, o que Ele fala com a boca, Ele cumpre com a mão, porque aquilo que Ele chama, Ele te dá a graça para viver. escute, eu lembro de Apocalipse 4, João está na ilha de Pátimos, depois de ver, uma visão do Cristo glorificado, ele recebe a mensagem para as sete igrejas, escreve para Éfas, Jesus Sardes, Teatira, Pérgamo, Laodiceia, Filadélfia, Esmirna, e quando acaba de redigir as sete cartas, Apocalipse 4, 1, João fala assim, depois destas coisas, abriu-se uma porta no céu, e uma voz disse, sobe aqui João, qual a condição que João tem, de atravessar o espaço sideral, e se apresentar diante do trono, mas a voz que chama, é a voz que leva, e diz João, então fui arrebatado até o trono, e eis que vi um trono, e um assentado no trono, e do lado do trono vi quatro seres viventes, que clamavam dia e noite, com olhos para frente e para trás, dizendo, santo, 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 é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, e eu amo isso, eu só tenho olhos para frente, de forma que na proporção, que eu me direciono para esse lado, e olho para os irmãos à minha direita, eu dou as costas para os que estão atrás de mim, e não consigo vê-los, e não consigo ver quem está aqui à minha esquerda, agora, quando os quatro seres viventes, adoram, eles têm olhos para frente, e olhos para trás, é como se eles declarassem para o universo, santo, 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 mas eles nunca deixam de olhar para aquele que está no trono, santo, santo, e ao mesmo tempo, eles conseguem direcionar para o universo, para os anjos, e para o trono, e João falou, quando a voz me chamou, ela me levou até a sala do trono, o que Deus te chama para fazer, Deus te dará a graça para executar, eu penso nisso, e eu lembro da saça pegando fogo, vamos compartilhar, pensar um pouco no Moisés, Moisés tem 40 anos que ele está ali, ele conhece tudo de deserto, ele passa, e tem uma saça queimando, quem sabe ele observou e falou, isso é normal, daí a pouco ele volta com o rebanho, e a saça está queimando, ele pensa, tem um mistério ali, por que que essa saça resiste o calor do fogo? Ele então é curioso, depois de 40 anos de deserto, 80 anos de idade, não vai ter medo de nada, pega o cajado, vai aproximar, vai enfiar o cajado, e vai descobrir por que que essa saça resiste o calor do fogo, quando Moisés tenta aproximar, é Deus na saça, aí ele fala, Moisés eu sou o Deus de Abraão, Isaac, Jacó, não te achegues para cá, porque o lugar que tu está é terra santa, tira a sandália do teu pé, ah já que é o Senhor, o que que o Senhor quer? e Deus começa, Moisés, é que eu acabei de passar pelo Egito, e eu vi o meu povo sofrendo, eu vi a aflição, e eu escutei o gemido, e eu desci para tirar eles de lá, e eu vim te chamar na saça, para que você vá até Faraó, e diga para Faraó, que é hora de deixar o meu povo sair, imediatamente Deus comunica o chamado, Moisés comunica a impossibilidade, e ele diz para Deus, quem sou eu? para ir até Faraó, e tirar o povo de Israel do Egito, aí Deus responde, eu vou ser contigo, é que a voz que chama, é a mesma que dá graça para executar, e é interessante que para toda objeção de vocacionado, eu não sou capaz, Deus só tem uma resposta, eu serei contigo, o Gideão falou para Deus, eu não sou capaz, minha tripa é a menor, minha casa é a menor, e eu sou o menor da minha família, Deus respondeu, eu serei contigo, quando comissionou os discípulos, em Mateus 28, Jesus falou, e eis que eu estou convosco, todos os dias, até a consumação do século, Moisés vira para Deus, e fala, mas Senhor Jeová, quando eu chegar no Egito, e fizer uma reunião com os anciãos de Israel, e dizer para eles, que o Senhor me apareceu, eles vão perguntar, qual é o nome do Deus, que me apareceu na saça, eu não posso ir, porque eu vou enfrentar perguntas, que eu não tenho resposta, aí ele está dizendo para Deus, define quem o Senhor é, porque chegando lá, eu vou dizer, quem apareceu para mim, só que o infinito, não cabe dentro do finito, ali está o Criador, e ali está a criatura, e a criatura está pedindo para o Criador, me diga quem que o Senhor é, para mim poder dizer, para aqueles lá no Egito, quem foi que me apareceu, era como Deus estivesse dizendo, Moisés, não dá para definir, por mais que eu tentar explicar, quem eu sou, você não vai compreender, a sua mente é finita, eu sou infinito, vai lá e diga, eu sou o que sou, diga assim, eu sou, me enviou a voz, Deus estava dizendo, vai lá Moisés, e eu vou ser o que serei, eu vou ser o que vocês precisarem, que eu seja, se precisar de um Deus, que faz sair água da rocha, eu sou o que sou, e eu vou fazer sair água da rocha, se precisar de um Deus, que faça cair maná, eu sou o que sou, e eu vou fazer cair maná, se precisar de um Deus, que faz a terra, abrir a boca, e descer os rebeldes vivo, eu sou o Deus que faz a terra abrir a boca, e descer rebelde vivo, se precisar de um Deus que toca na sua própria irmã com lepra, porque ela levantou contra a sua liderança, eu sou o que sou, eu sou o Deus que toca com lepra, e depois você ora e eu curo de lepra, se precisar de um Deus que seja uma coluna de nuvem, que vá por cima, e se faraó começar a perseguir, eu desloque para trás, e solte trevas para eles, claridade para vocês, e vocês marchar no claro, e o Egito no escuro, eu sou o que sou, e eu serei essa coluna de nuvem, se precisar de um Deus que não deixa a sandália acabar, e que ela dure 40 anos no deserto, eu sou o que sou, e eu faço uma sandália durar 40 anos no deserto, se precisar de um banquete para comer carne no deserto, 3 milhões de pessoas, minha mão não fica curta, eu preparo o banquete no deserto, e entrego carne para vocês, vai lá e diga, que eu sou o que sou, se precisar de um Deus que transforme, as águas amargas de mara, em águas potáveis, eu sou o que sou, e eu vou transformar, águas amargas em águas potáveis, eu estou te chamando Moisés, e a voz que chama, é a voz que dá graça, eu estou te vocacionando, e o Deus que está te escolhendo, ele está dizendo o seguinte, quando você ficar sem resposta, joga para mim, você não precisa ter resposta, você só precisa saber quem te chamou, você não precisa ser o Senhor da razão, você só precisa conhecer o Deus que te vocacionou, quem foi que te chamou, filho do homem, põe-te em pé, que eu quero falar contigo, e enquanto a voz falava, o Espírito Santo entrou, e me colocou de pé, aleluia, Deus está te colocando de pé, para viver o que Ele te prometeu, a voz dEle é acompanhada da dinâmica do Espírito dEle, essa tarde eu fazia uma reflexão na minha vida, acerca dessa igreja, e eu me lembro quando eu comecei a pregar coordenador de jovens, lá no industrial, a primeira igreja que me convidou para um congresso, só pregava em circo de oração com o de jovens, circo de oração com o de jovens, foi a do cruzeiro, e naquela época, lembra da folhinha, do papel ofício, dobrado três vezes, quando eu vi lá na coletânea, o meu nome, eu falei, é demais para a minha alma, eu abri o congresso na sexta, e foi a primeira vez na minha vida, que eu preguei num congresso, e meu nome saiu na coletânea, depois tive várias oportunidades de pregar, até que um dia eu vim pregar no Dom Bosco, eu já era seminarista, e o pastor Napoleão Falcão pregaria aqui numa segunda-feira, e o voo não saiu do sul, quando deu segunda tarde, que ele não ia chegar, o pastor do Dom Bosco avisou para o pastor Nemias, tem um moço do seminário aí, ele me ligou, você pode estar comigo, eu posso, vou aí pastor, e eu vim e preguei, eu nunca esqueço daquela noite, lições do ministério do rei Asa, foi o primeiro DVD da história, como eu vendi aquele DVD para poder pagar seminário depois, quando eu acabei de pregar, eu lembro do pastor José Rodrigo dizendo assim, é irmão, quem vem de avião atrasa, mas quem vem de ônibus? filho do homem, fica de pé, e o Espírito entrou enquanto falava, e na proporção que ele ia prometendo, ele foi colocando de pé, Deus está te colocando de pé, para viver a chamada, ele não te chamou por causa daquilo que você ia oferecer, ele te chamou por causa daquilo que ele ia fazer através de você, em você, e por você, ele mesmo vai te dar a graça, que você tem que derramar, ele mesmo vai te dar a unção, que você tem que ministrar, ele mesmo vai te dar a mensagem, que você tem que pregar, ele mesmo vai te dar a estrutura, para você suportar, ele é tanto o alicerce, quanto a coluna, ele sustenta quem chama, e eleva quem ele escolhe, ah, filho do homem! Aleluia! Segunda lição, o propósito pelo qual Deus chama, é maior do que o indivíduo que é chamado, A igreja é maior do que nós, Oh Deus para Ezequiel, eu tenho uma casa rebelde, eu tenho um povo obstinado, só peca contra mim Ezequiel, são de semblante duro, são de corações cheios de ódio, são idólatras, mas oh Ezequiel, eu não estou te chamando por causa de você mesmo, eu estou te chamando por causa deles, sabe o que eu estou dizendo para ele? O objetivo da tua chamada Ezequiel, não é você, o objetivo da tua chamada, é o meu povo rebelde, você já parou para pensar, que Deus não te chamou por causa de você mesmo? Eu tenho batido nessa tecla no seminário, quando Deus chama alguém, o objetivo pelo qual Deus chama é maior, tudo bem que Noé, entra para a história como aquele que construiu a harca, mas o propósito de Deus é maior, deixa eu dar continuidade a raça humana, porque eu falei no Éden, que vai nascer um da semente da mulher, tudo bem que Moisés é um ícone, mas o propósito de Deus é maior, ele já havia falado com Abraão, que ele ia tirar aquele povo do Egito, depois de quatrocentos anos, tudo bem que José vira governador, mas o propósito de Deus é maior, ele quer dar comida para o seu povo em tempo de fome, tudo bem que Esté é rainha, mas o propósito de Deus é maior, ele quer transformar o dia da morte em feriado nacional, você precisa descobrir o propósito maior de Deus, do teu chamado, eu não posso ir aí com toda a sinceridade do meu coração, eu não posso já usar uma oportunidade para pregar, para a plataforma de agenda minha, o propósito de Deus não é agenda, o propósito de Deus é falar, é restaurar, é curar a igreja, o propósito de Deus é salvar vidas, é edificar, é avivar, e a geração moderna de vocacionados, transformou a chamada em projetinho pessoal, não cabe no reino projetinho pessoal, Judas se perdeu aí, ele viu, ao ser apóstolo de Cristo, uma oportunidade, de um projetinho pessoal, vou cuidar da bolsa, vou tirar a minha parte, vou consolidar a minha vida, quem estiver enxergando, chamada como projeto pessoal, mais cedo ou mais tarde, vai trocar Jesus, por uma proposta melhor, se você entender, que você foi chamado para o reino, para a glória de Deus, para edificação de vidas, para ministrar a essa geração, para saquear o inferno, para profetizar a palavra, Deus está dizendo, Ezequiel, a casa é rebelde, o povo é difícil, mas eu estou com vontade de abraçar eles, e por isso eu estou chamando você, eu estou com vontade de restaurar eles, e por isso eu estou chamando você, sabe aquele povo difícil, aquele povo rebelde, então, Deus quer curar eles, e colocou você no meio, E aí, querido dirigente, você planeja assim, não preciso passar por isso, minha família não precisa passar por isso, eu não tenho que tolerar tudo isso, mas você não sabe, que foi para isso, que Deus te chamou, Oh, aleluia, Deus tem uma geração, Deus tem uma geração, que sai para fazer macha gay, que luta pela maconha, que diz que aborto é normal, que enfia crucifixo no ânus, e Ele diz assim, estou com vontade de falar com eles, Estou chamando você, Já pensou que o povo que mais te faz raiva, é aqueles que Deus te chamou para trabalhar com eles? Oh, aleluia, Oh, aleluia, quando você entender que o propósito pelo qual Deus te chamou, é maior do que o teu chamado, vamos conversar sobre vocacionados modernos, o mundo gospel, deturpou o propósito de vocação, Deus chama, para restaurar uma geração, transforma-se em carreira de sucesso, e começa a viver um projeto pessoal, onde quanto mais Deus usa, mais caro fica para nós termos na nossa igreja, está sendo tão usado, que não está disponível, outro dia eu vi um batendo na igreja, cinco mil para pregar uma noite, e bateu na noiva, eu penso comigo lá nos meus botões, quem cobra cinco mil, como que espanca a igreja? O pastor já falou que aqui não vem, Oh irmão, Oh irmã, Deus não nos chamou para massagear nosso ego, Deus nos chamou para restaurar vidas, Oh, aleluia, Oh menela e ai, achu, eu quero desafiar você, destrua seu projetinho pessoal, que a unção não vai jorrar, enquanto você dividir o que Deus tem, com aquilo que você quer, Jesus falou que a semente tem que morrer, Deus vai começar a nos usar quando a gente morrer, quando você não estiver atrás de curtida, de gente, nem de fama, nem de nome, nem de dinheiro, quando você estiver atrás de almas, cura, batismo com o Espírito Santo, mensagem ungida, pentecoste, avivamento, aí Deus vai começar, a tios amor, considere todas as outras coisas, como esterco, e queira, de coração puro, vamos lá Espírito Santo, eu estava orando a tarde, e eu pedia para Deus, hoje é vocacionado Deus, hoje tem lá homem que o Senhor chamou, e mulher que o Senhor chamou, visita nossos corações, incendeia nós essa noite, levanta uma geração de vocacionado, que não queira mais nada, se não ser cheio do Espírito Santo, e derramar com ousadia, a mensagem do Evangelho, a pregação da palavra, terceiro, Deus diz para Ezequiel, Ezequiel, não troque a ferramenta, Deus fala assim, vai lá e profetiza, se eles te ouvirem, profetiza, se não te ouvirem, profetiza, se alguém se converter, Ezequiel, profetiza, se ninguém se converter, profetiza, se der em glória, ao meu nome, profetiza, se blasfemarem, do meu nome, profetiza, se se arrependerem, profetiza, se não acreditarem, profetiza, se mudar o semblante para ti, e olhar para ti, como escorpião, profetiza, se não portar você adorando, profetiza, Ezequiel, eu não estou chamando você, para produzir resultado, eu estou chamando você, para profetizar, a minha palavra, se a casa encher, profetiza, se a casa esvaziar, profetiza, se multidão enxergar, profetiza, se ir embora, profetiza, eu te proíbo, de trocar a ferramenta, tu vai profetizar, a minha, palavra, segundo os biblicistas, passa 17, 18 anos, que Deus chama Ezequiel, agora Deus leva ele, num vale de ossos secos, faz ele andar, em torno dos ossos, e pergunta assim, Ezequiel, pode os ossos reviver? imagina ele, lembrando da chamada, não, não, quando o Senhor me chamou, o Senhor não mandou eu juntar osso, meu negócio é só profetizar, ó Senhor, resultado é o Senhor que sabe, aí Deus, ô Ezequiel, eu ainda trabalho com a ferramenta, que eu te dei, comece a profetizar a minha, palavra, ossos secos, ouve a palavra do Senhor, e foi osso, juntando com osso, começou um reboliço, até que formou um grande exército, escute vocacionado, Deus não trocou as ferramentas, o neopentecostalismo, o neopentecostalismo, final do século XX, início do século XXI, trouxe uma nova maneira, e com muito respeito, a todos, mas trouxe uma nova maneira, de culto, uma nova maneira, de mensagem, uma nova maneira, de inologia, e o pentecostalismo clássico, foi absolvendo, culto de ensino, sendo trocado, por campanha da vitória, exposição da palavra, trocado por vale de sal grosso, e no como levarei, eu também a minha cruz, é trocado por Deus, vai te honrar, te exaltar, e humilhar, quem te perseguiu, inverteram as coisas, descentralizaram, Deus, Cristo e a Bíblia, e centralizaram no homem, prosperidade e materialismo, e aí, a igreja está absorvendo isso, oportunidade de pregar a palavra, está sendo desperdiçado, por jargão, para manipular a massa, oportunidade de dar doutrina, para o povo, está sendo trocado, por oportunidade de fazer o nome, manipular, entregar jargão, oh irmão, nós não precisamos daquilo que massageia o nosso ego, nós precisamos daquilo que transforma a nossa alma, está trocando a ferramenta, onde se via propósito de oração, para ter avivamento, hoje tem algum programa bacana, com um líder bacana, com uma igreja bacana, e é tudo muito bacana, tudo muito top, mas são coisas que não transformam, eu encerrei uma grande campanha, em uma mega igreja, em uma igreja neste país, e depois eu jantei com o pastor, ele falou, que benção, finalizamos hoje sete quartas, pastor Josué, deixa eu te falar uma coisa, agora eu dou um tempo de duas, três, quatro, quarta-feira, e eu começo mais uma campanha, e é assim, eu falei, mas porquê que só vai começar outra? Aí ele falou para mim, olha, se eu ficar três quartas de culto normal, e não começar uma campanha, vai esvaziando, vai esvaziando, vai esvaziando, eu preciso de sair de uma, entrar em outra, sair de outra, entrar em uma, eu já, aí eu peguei e falei, Josué, eu falei, pastor, o senhor criou esse povo, aí ele falou, foi eu que criei pastor, e agora eu estou em uma dificuldade, porque se eu parar, diminui minha frequência, nada contra a campanha, faço campanha, e prego em campanha, mas deixa eu te dizer uma coisa, se nós dependemos de uma campanha, para ir no templo, alguém trocou a ferramenta, nós fomos manipulados, e agora nós precisamos da ferramenta da campanha, para poder estar aqui adorando, Ezequiel, não troca a ferramenta, continue profetizando, a minha palavra, se o povo ir lá, profetiza, se o povo não for, profetiza assim mesmo companheiro, assim diz o senhor, vão saber que eu coloquei um profeta lá, vão saber um dia, que eu coloquei um profetizador, de palavra lá, A palavra não volta vazia, o senhor falou para Ezequiel, se não te ouvirem, um dia vão lembrar, que eu te coloquei lá, profetiza a minha palavra, deixa eu aproveitar, que nós estamos em um culto de ensino, teologia progressista, sabe o que é? A Bíblia tem que adequar a cultura, e a cultura dita hermenêutica bíblica, ah, o Paulo combateu contra o homossexualismo, mas isso é na cultura de Paulo, os tempos mudaram, se Paulo fosse vivo hoje, ele não ia trazer esse ensino, teologia liberal, vamos tirar os milagres da Bíblia, a razão vai ser o crivo, não dá para crer que Jonas passou três dias, não dá para crer nos milagres do Evangelho, não dá para crer nem para a ressurreição de Cristo, aí vem um apóstolo Paulo e fala, se Cristo não ressuscitou, então nós somos os mais miseráveis, e nós estamos mentindo contra Deus, porque nós estamos falando que Deus ressuscitou a Cristo, se não há ressurreição, então Deus não ressuscitou a Cristo, e nós somos testemunhas falsas de Deus, mas de fato Cristo ressuscitou, e foi feito as primícias daqueles que dormem, uma ideia de desmitologização da Bíblia, vamos tirar os milagres, vamos tirar o radicalismo, e as palavras de ordem é intolerância, a todo instante você vê nos jornais, fulano é intolerante, fulano é intolerante, fulano é intolerante, o cristianismo é intolerante, o cristianismo não abraça com outra religião, o cristianismo não faz politicagem com outra religião, o cristianismo é o caminho, a verdade e a vida, e é único, o cristianismo chama meu pecado de pecado, o cristianismo não negocia as verdades, ele apresenta a única verdade, Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus, e quem não se arrepender, crê nele como salvador, irá para o inferno, essa sociedade mimizenta, não vai suportar isso, para tudo é o relativismo, é o hedonismo, esse é meu direito de ser, você seja do seu jeito, eu vou ser do meu, aí pegar o amor de Deus, e transformar em uma capacidade de bajulação, agora estão barateando a graça, dá licença, Deus é amor, e Ele me ama do jeito que eu sou, não intrometa na minha vida, se eu gosto de usar maconha, Deus me ama sim, se eu gosto de prostituir, Deus me ama sim, você é intolerante, Deus é amor, mentira, Deus ama todos, mas Ele providenciou um meio, na cruz do calvário, de todos serem transformados, e desfrutar do amor dEle, Deus te ama tanto, que morreu para te mudar, Deus te ama tanto, que morreu para te transformar, Deus te ama tanto, que derramou o próprio sangue, para mudar a sua história, não troque a mensagem Ezequiel, não troque a mensagem Ezequiel, não troque a mensagem Ezequiel, aleluia, aleluia, Deus te ama tanto, que Ele recusa deixar você como está, não troque a mensagem, eu sei que está havendo uma pressão muito grande, e eu sou solidário a todos os pastores, aos dirigentes de igreja, quanta pressão, quanta gente nova irmão, cheia de ideia, está bombando ali pastor, está bombando ali, está bombando ali, e vai criando um monte de coisa, não troque a ferramenta, ainda é oração, ainda é jejum, ainda é isso aqui irmão, uma hora para a palavra, não troque a ferramenta, deixa bombar, Deus não te chamou para bombar, Deus te chamou para profetizar, quantos estão ouvindo, a voz de Deus, essa noite pode adorar o Eterno, nós não vamos trocar a ferramenta, oh, aleluia, não troque a ferramenta, não troque a ferramenta, Paulo escreveu para Timóteo o mesmo princípio, oh Timóteo, virão dias, em que eles terão comichão nos ouvidos, e eles não vão querer te ouvir, e não vão querer a sã doutrina, eles vão procurar mestres e doutores, que apeteçam o ego, e falam aquilo que eles querem ouvir, mas tu Timóteo, prega a palavra, a tempo, e a fora de tempo, faz a obra de um evangelista, cumpre bem o teu ministério, não troque a ferramenta, outra lição da chamada de Ezequiel, filho do homem, não temas, olha o que Deus fala para ele, vão olhar para você com um semblante de cobra, Deus te avisou isso? ó Deus para ele, não temas, eles vão mudar o rosto, vão parecer escorpião, querendo jogar veneno em você, não temas, eles vão conversar no corredor, acerca das suas decisões, não temas, com medo você não prega, com medo você não pastoreia, com medo você acovarda, com medo você não lidera, se você tiver medo, do semblante da opinião pública, você vai ficar intimidado, Deus está dizendo, não temas, oh aleluia, e a única maneira de você não temer os homens, é você temer ao Deus que te chamou, entre a pressão pública e a ordem de Deus, fica com a ordem de Deus, aleluia, eu estou irmão, naquela palavra, sabe, da mulher que quebrou o vaso, sobre Jesus, e quando ela quebra o vaso, sobre Jesus, os discípulos começam, que desperdício, que desperdício, João é dedo duro, de João que foi Judas, que ele era ladrão, e ele queria que o dinheiro entrasse na bolsa, aí Jesus levantou e falou assim, para de afligir, essa mulher, ela ungiu o meu corpo, ele está dizendo o seguinte, no dia que ela ungiu o seu corpo, aí você mede, mas quando estiver ungindo o meu, só eu posso medir, para de afligir, entenda, só Jesus pode medir, ah, não gostei do jeito que você adorou, mas eu adorei a Jesus, deixa no dia que eu for na sua casa, prestar um culto para você, aí você mede, nós estamos aqui adorando, a Jesus Cristo, de Nazaré, eu não gostei do jeito que você está liderando, mas eu estou liderando para Jesus, eu estou pregando para a glória de Deus, olhando para Jesus, autor e consumador, da nossa fé, quem que é o autor da nossa fé? Jesus Cristo de Nazaré, quem que é o consumador da nossa fé? Jesus Cristo de Nazaré, sua fé tem início, sua fé tem fim, sua fé tem autorinha, sua fé tem consumação, sua fé de eternidade a eternidade, continue olhando para Jesus Cristo, de Nazaré, não temas, eu tenho um amigo no sul de Minas, pastor José Maria, hoje ele está jubilado, assumiu a igreja, irmão, você não acredita que tem gente assim na igreja, quando ele assumiu a igreja, a irmã levantou todos os erros da igreja, e ela achou 25 erros, aí ligou para ele, pastor José Maria, eu tenho que dar para o senhor algumas coisas, que só preciso de olhar, porque eu estou há muitos anos na igreja, e eu já fiz a lista para o senhor, irmão, tem crente que para para fazer a lista dos defeitos, que achou na igreja, só não para para orar, aí ele ouviu pacientemente, conta irmão, pastor tem que trocar aquele músico, aquele diácono é assim, aquela irmã é assim, aquela outra família é assim, aquele casal é assim, ele falou, irmão, tem quantos anos de fé? Trinta anos pastor, por isso eu posso falar, e é trinta anos aí, ele falou, irmão, nesses trinta anos, você viu o erro em Jesus? Ela falou, não, ele é o único que não me decepciona, aí ele falou, então continue olhando para ele, senão você vai desviar, aleluia, mas vou fazer uma dinâmica aqui, apesar de nós estarmos em um culto convocacionados e obreiros, mas permita-me, eu vou perguntar e você responde Jesus, quem te salvou? Quem te comprou com sangue? Quem te chamou? Quem escreveu o seu nome no livro da vida? Quem te justificou? Quem te glorificou? Quem vai te glorificar? Quem vem nos buscar? Quem nos defende? Quem é nossa advogada? Quem nos curou? Quem nos dá graça? Quem dá unção? Quem sustenta? Quem levanta? Quem renova? Quem aviva? Quem está aqui? Quem fala conosco? Quem nos enche? Você vai parar por causa de quem não te comprou? Você vai desistir por causa de quem não te resgatou? Você vai desanimar por causa de quem não escreveu o seu nome no livro da vida? Aquele que te chamou continua, filho do homem, põe de pé que eu vou falar contigo. Filho do homem, põe de pé que eu vou falar contigo. Filho do homem, põe de pé que eu vou falar contigo. Você vem escutando demais, gente que não te comprou. Filho do homem, eu te proíbo de ficar rebelde com uma casa rebelde. Sabe o que Deus está dizendo? Eles podem virar profeta, mas você não pode virar um deles. Eu estou te colocando lá e você é sozinho lá, Isaquia. Você é o homem que eu encontrei tapando o brecho. A casa pode assumir a sua identidade, mas você não assume a identidade da casa. Oh, aleluia. Sabe o que Deus está dizendo? Traga a sua geração para o seu lado. Mas não fique igual a sua geração. Oh, aleluia. Deus está te chamando para orar sozinho. Deus está te chamando para jejuar sozinho. Mas ninguém está fazendo, eu vou parar de fazer, não. Se ninguém está fazendo, você vai fazer sozinho. Aí eles vão passar a fazer contigo. Você não se acomoda. Você é o inconformado de Deus no meio dos acomodados. Estou te colocando lá para isso, Ezequiel. Você não morre com eles. Eles que ressuscitam para viver a graça que eu te dei, juntamente contigo. Não, não são eles que te absorvem. É você que absorve eles. Não é você que passa a gostar de inovação. É eles que passam a gostar de palavra. Estou te colocando lá para mudar a casa. Não é você que assimila a cultura deles. É eles que assimilam a sua. Não é você que é absorvido pela identidade deles. É eles que vão absorver a sua identidade. Foi por isso que Deus te colocou lá. Deus quer derramar sobre a casa aquilo que você já vive. Deus quer trazê-los para o seu nível. Ele quer ver todos cheios do Espírito Santo. Acreditando que avivamento é poder, é palavra, é oração, é santidade, é Jesus e é Evangelho. Vocacionados, escute o que eu falo esta noite em nome de Jesus. Cuide para não ser absolvido. Cuide para não ser tragado. Cuide para não transformar seu chamado em uma carreira de negócio. Eu não estou te chamando para ficar igual a eles. Eu estou te chamando para eles ficarem igual a você. Oh, aleluia. Que peso. Que responsabilidade. Eu lembro de Sadraque, Mesaque e Abidinego. E aí vem o sistema. E funciona assim esse sistema do mundo. Tem sempre uma novidade para lançar. E quando lança novidade, a ameaça vem junto. Quem não se encurvar já está queimado. Ou você usa, ou você está queimado. Ou você compra, ou você está queimado. Ou você adota, ou você está queimado. Um dia eu estava no aeroporto, e de repente passa lá a propaganda do Elantra. Quando lançaram o Elantra, esqueça o carro que você tem na sua casa. Aquilo não é carro. O carro é isso. Aí passa o Elantra. Eu tinha um Apalho e Cândido. Eu falei que é atrevimento. Quer dizer que eu não tenho carro? Só tem carro quem tem esse Elantra. Como que vem a manipulação? É assim que funciona. A música vai ser tocada. A estátua está levantada. E quem não abraçar a ideologia. Quem não abraçar o que está sendo lançado. Ah, você está fora. Você está queimado. Você é fora de moda. Aí quando lança a música. Quando a orquestra toca. Três jovens ficam de pé. Já anota logo. Porque é os do contra, sabe? É aqueles que se recusam a ficar igual. Porque vai ter que ficar igual eles. Aí leva até Nabucodonosor. Tem três jovens. Que não se encurvaram. Eles chamam os três jovens. Eu vou tocar de novo. Escute. Os demônios funcionam assim. Eles tocam de novo. Reúnem a orquestra de novo. Fazem a consagração da estátua de novo. Eu vou tocar de novo. E aí é bom para vocês se encurvarem. Porque se vocês não se encurvarem. Eu quero ver qual é o Deus. Que vai livrar vocês da minha fornalha. Aí os três jovens. Na proposta e na convicção. Nós estamos aqui para ser diferente. Oh rei. Nós não precisamos te responder acerca deste negócio. O nosso Deus a quem nós servimos. Ele pode nos livrar. Ele vai nos livrar. E se ele não livrar. Fica sabendo que a gente morre queimado. Nós não estamos preocupados com o resultado. Nós só queremos ser fiéis. Aí o rei manda aquecer a fornalha sete vezes mais. E lança os homens lá. Quando lança eles. O rei vê quatro. Ele cutuca o sulto e fala. Quantos homens nós lançamos? Lançamos três reis. Por que eu estou vendo quatro? Mas pediu para ver irmão. Ele falou. Quero ver qual é o Deus que livra da fornalha. Quando o ímpio quer ver Deus. É adorador que vai para a fornalha. Deus falou. Você vai ver. Mas não é na sua vida. É na vida de quem eu entro junto na fornalha. Aleluia. Por mim é feito um decreto. Que quem blasfemado Deus de Sadraque, Mesaque, Abide e Nego. Que seja destruído. E a sua casa seja feita em monturo. Que Deus há na terra e no céu. Que livra da fornalha. Filho do homem. Não fique rebelde como a casa rebelde. Oh, aleluia. Já te passou pela mente. Que Deus te coloque em meios para causar transformação. Já te passou pela mente. Que Deus está abrindo porta. Para você causar mudança. Sabe o que Deus está dizendo para Ezequiel? A situação está tão difícil, Ezequiel. Que você não vai ser só profeta. Você vai ter que ser profeta e modelo do jeito que eu gosto. Irmão, estão escambando tanto com a graça, com a igreja e com o evangelho no Brasil. Que não basta mais pastorear. Tem que pastorear e implantar o modelo do jeito que Deus gosta. Não é só mais pregar a palavra. É pregar e pregar do jeito que Deus quer para inspirar a gente para pregar do jeito certo. Ezequiel, tu vai profetizar. E vai ser o modelo para eles. Isso é difícil, irmão. Isso é um desafio. E aí Deus fala assim para Ezequiel. Filho do homem. Abre a boca. E come o que eu te dou. Você já absorveu que você nasceu para isso? Você já comeu o rolo? Você já digeriu que você não tem outra coisa para fazer na vida, se não isso? Eu gosto de futebol, irmãos. Confesso, gosto de futebol. Assisto futebol. Outro dia, foi a final da Champions League. Chelsea e Manchester City. E eu tinha que pregar à noite. E era um congresso de um compromisso muito pesado. Dezesseis horas o jogo. E eu em casa. Vejo esse jogo duas horas. Ou oro duas horas. Vê se o negócio me esmagando. Perder um futebol daquela qualidade. Ou clamar para Deus usar à noite. E para a minha vergonha, eu ainda estava dividido. De repente eu falei, deixa essa televisão aí. Eu vou ali orar duas horas. Fui pregar sem saber o resultado de quem tinha ganhado a Champions League. Não estou me engabando, não. Estou te dizendo que você tem que absorver o rolo. Você tem que digerir a tua chamada. Todo mundo pode ver futebol domingo à tarde. Menos a gente que prega. Ou a gente assiste o trono. E leva algo do trono para a igreja. Ou a gente vê o brasileirão e leva jargão. Isso começa a te esmagar. Não é pecado. Não é um erro, vamos assim dizer. Só que para quem tem um chamado. Você tem ocupações mais nobres. Filho do homem, absorve o rolo. Sabe o que Deus está dizendo? Entenda que sua vida é isso. Suas férias é isso. Seu sábado é oportunidade para um devocional mais longo. Aí eu morava lá em São Paulo e quando vinha o final de ano o plano era um só. Descansar, descansar, descansar. Até que tem um culto da virada da família. E quem prega? Você que vai pregar, Zue. Alguém da família pega a gripe. É você que vai orar, Zue. Aí eu estou com a minha irmã no sítio e ela fala. Zue, lava essas vasilhas aqui do almoço. A Silvana, que muitos conhecem. Eu falei, eu vou lavar a vasilha. Não, né? Eu estou cansado. É, pastor. Você deveria lavar essas vasilhas. Porque ser pastor é também lavar vasilha. Eu saio e te repreendo. Você já absorveu o rolo? Aí a gente começa a reclamar. Mas esse povo, mas essa igreja, mas esse pastor, mas esse ministério. Para de mimimi. Lembra de Deus para Jeremias? Ô Jeremias, o que você está reclamando? De andar em terra firme. Eu vou colocar você para correr na ribanceira do Jordão? Sabe o que eu estava dizendo para ele? Só está começando. Chamada só aumenta. Responsabilidade só aumenta. Você está reclamando de andar em terra firme? Eu vou colocar você para correr na ribanceira do Jordão. E o Jeremias continuou reclamando. Desde que eu fui chamado para ser profeta. Eu sirvo de escárnio. Eu pensei que seria bom e as pessoas zombam. Quando eu profetizo, eu apanho. Aí Deus fala para ele. Ô Jeremias, você está reclamando de competir com homens. Eu vou colocar você para correr com os cavalos. Sabe o que significa? Homem comum, compete com homem comum. Homem comum, corre com homem comum. Homem que Deus chama, corre com os cavalos. Absorve o rolo. Você é o que ora mais, que lê mais, jejua mais, consagra mais. Você não tem férias, não tem folga. Porque Deus gera situações para você ser usado. Deus cria pânico no voo. E o único capaz de trazer paz é o vocacionado que está no avião. Outro dia, Elisama estava contando para mim, que ela pegou um voo junto com o pastor Marciano. E na hora que eles estão viajando para a África, uma moça chinesa, começa a colocar sangue no ouvido. Os dois ouvidos saindo sangue. Ninguém para socorrer. O desespero. O piloto avisou, estamos em cima do oceano. Só vamos conseguir parar daqui quatro horas no avião mais próximo, no aeroporto mais próximo, para tentar salvar a vida dela. Sem chance. A Elisama diz, ela que sentou no avião e falou, Deus, eu só quero descansar. Eu só quero descansar nesse voo. Me dê sono para me chegar na África descansado. O desespero toma conta. A aeromoça não sabe o que fazer, não tem um médico na tripulação. Deus fala para ela, chegou a tua vez, para isso eu te chamei. Ela levanta e vem e diz, dá licença, dá licença, dá licença. Coloca as duas mãos no ouvido da mulher chinesa e fala, seja curada. Durma em paz. Acorde curada. Quando o avião pousar. Quando o avião pousou, ela estava curada. O sangue estancado e não tinha nada. Começa a digerir o rolo. Começa a absorver que você tem chamada. A sua pegada é acima da sua geração. Você chega primeiro e sai depois. Você é o que mais chora. Você é o que mais jejua. Você é o que mais consagra. Você é o que mais acredita. Você é o que profetiza. Você é o que mais doa. Você é o que mais sofre. Bem-vindo à realidade vocacional. Filho do homem, abre a boca e come o rolo. Seu chamado te ocupou. As promessas de Deus na tua vida te ocupou. Você não perde mais tempo. Você é consumido por uma chama. Tem um fogo que queima. Seu andar é me usa, Deus. 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 Me enche, Deus. Me enche, Deus. Me enche, Deus. Me enche, Deus. Ah irmã, a sua alma não é saciada Você conhece que Deus tem mais Você não se acomoda Tudo que você já viveu e você está insatisfeito Por que você está insatisfeito? Eu sei que meu Deus tem mais Eu sei que meu Deus pode mais Vocacionado tem sede insuperável Ele quer mais Ele é como Moisés Quando pediu mostra a minha tua glória Pensa num homem que viu milagre Pensa num homem que encheu a mão de pó Jogou e brotou úlcera Pensa num homem que estendeu a mão E o mar vermelho se abriu Pensa num homem que tinha autoridade na oração E falava com o faraó Só acaba a praga quando eu orar De repente ele diz Mostra a mim a tua glória Ô Moisés, mas você já viu cair maná Você já viu o mar se abrir Você já viu o exército de faraó afogado Você já viu Deus matar os primogênios O que você quer mais? E ele, eu quero ver a glória Vocacionado é insaciável Vocacionado não se conforma com o milagre Ele quer a glória de Deus na vida dele Ele vê Deus prosperando Ele vê o mar se abrindo Daí a pouco ele está de joelho Mostra a mim A tua glória Tu é maior do que os milagres Que eu tenho visto Eu quero o que tem no teu trono Eu quero a tua essência Eu quero a tua glória Vamos finalizar E Ezequiel fala assim Então eu fui Ele diz E o meu espírito estava esmagado Mas a mão do Senhor Era forte Sobre mim Bem-vindo a sua vida Daqui para frente é isso Desde que Deus te chamou é isso Eu fui E a minha mão E o meu espírito estava esmagado O Senhor conhece o pastor de Conselheiro Pena Pastor Joani Pastor Joani de Moura Ele me contou E eu pedi autorização Para testemunhar Quando estivesse pregando E ele autorizou Ele passando uma luta Daquela que esmaga Como pastor presidente Sabe o que ele fez? Comprou uma passagem Um pacote de viagem Para uma ilha no Rio Lá para o lado de Angra Ilha Para ninguém ver ele e a esposa Foi para uma ilha em Angra E ficar uma semana Fazendo caminhada com ela Viu uma igrejinha pequenininha No domingo ele falou com ela Vamos lá E ele foi de calçadinhas E camiseta Sentou no último banco Só queria ver o culto Sete dias lá Era o último dia Está uma missionária pregando Daí a pouco olhou para ele O Senhor aí Deus está me revelando Que o Senhor é pastor Presidente de um campo E o Senhor está com tanto problema Que o Senhor veio para cá Descansar E hoje o Senhor veio por vir Está nem acreditando mais Sentou aí por sentar Escondido de todo mundo Diz o Senhor Volta para o lugar Que eu te coloquei Eu vou provar para todos Que eu te coloquei lá É isso Meu espírito estava esmagado Mas a mão do Senhor Era forte Sobre mim Pregue esmagado A mão do Senhor é forte Canta esmagado A mão do Senhor é forte Ou você acha que todos os dias Os pastores vêm dirigir o culto Com a mesma alegria Tem dia que abre o culto esmagado Só que Ezequiel falou Eu fui E meu espírito estava esmagado em mim Mas a mão era forte Faz visita esmagada Diga para o companheiro Vai passar Mesmo que você esteja esmagado Outro dia eu passei a noite esmagado Foi doze horas de oração Doze horas orando Faz algo Deus Faz algo Deus Faz algo Deus Aí até que eu dormi de joelho Acordei de novo Dormi umas quatro e meia Acordei de novo Seis horas da manhã Olhei no zap Um pastor do Rio de Janeiro Pastor Josué Não quis te ligar Mas ao ver essa mensagem Me liga Eu estou orando No monte Com um companheiro E eu dei o seu nome Para ele Ele começou a aclamar E ele falou Eu preciso falar Com esse homem Daí a pouco ele me liga Eu liguei Ele atendeu Passou para o homem Ele falou Não te conheço pastor Eu estava orando por ti Diz o senhor dos exércitos Ajoelha Como vinte e sete Mergulhadores Que estavam na Indonésia E quando o tsunami veio Eles tinham mergulhado Com aqueles cilindros de ar E eles estavam Abaixo da tempestade E você sabe Que o tsunami veio E destruiu A parte da Indonésia Onde foi atingido Só que eles estavam Abaixo da onda Depois de uma hora Eles subiram A onda já havia passado Diz o senhor Mergulha Mergulha na oração Quando eu te fizer subir A onda vai ter passado Ora esmagado Companheiro Ezequiel falou E fui Sabe o que ele está dizendo? Eu estava esmagado Mas eu fui Vai esmagado Dirige culto esmagado Prepara Aquela revista De escola dominical De novo esmagado Faça A organização Da vigília De novo esmagado Nós estamos voltando Hoje Não é isso meu pastor? Por causa da pandemia Foi imposto Tiveram que parar Voltou hoje As concentrações Para os Vocacionados Da DBT Nós estamos esmagados E foi E fui E vamos Mas a mão Do senhor Foi forte Sobre nós Pregue esmagado Porque a mão de Deus Será forte Diz o senhor Dos exércitos Cante esmagado Porque a mão de Deus Será forte Diz o senhor Dos exércitos Ministre esmagado Visite esmagado Organize esmagado Profetize esmagado E o Deus Que te chamou Com a mão forte Vai continuar Curando Salvando Restaurando E libertando Vidas Um pastor Sessenta dias Sem ir na igreja E nós estamos No cu de domingo Eu já tinha Mandado mensagem Não respondia Não sei o que Pensa num homem Que estava revoltado Mas ele não tinha pecado Depois de sessenta dias Ele entrou lá Quando ele entrou Estava sentado lá Do meu pastor O meu pastor Me deu um soco Assim na coxa E falou assim Josuelo É quem chegou E começou a chorar E falar em línguas Eu sem entender Falei Não acredito O homem Pastor Sessenta dias Que não dá as caras E o pastor Está chorando E falando em línguas Continuei dirigindo o culto E na hora Que o ministério do louvor Estava cantando O último hino A gente falava Quem vai pregar Aí ele falava Quem era Eu falei Pastor Quem vai pregar Ele falou Fulano Meu Deus Sessenta dias Sumidos Chutou o balde Voltou hoje E ainda vai pregar Manda quem pode Obedece quem tem juízo Eu falei Vem aqui É você que vai pregar Ele pegou o microfone E começou a pregar Pensa num homem Que ia pregando E Deus ia renovando A igreja Enchendo a igreja Quando terminou o culto Um pedia perdão Para o outro E eu chorava Abraçava ele Que bom que Deus te usou No outro dia Eu sentei com o meu pastor Na segunda-feira Eu falei Pastor Como funciona isso Um pastor Sessenta dias Sem pôr o pé na igreja Revoltado Vem Só coloca para pregar E Deus faz aquilo tudo Ele falou Josué Eu estava orando de tarde E eu falei com Deus Se o senhor tem um plano Na vida dele Se é só luta Que está esmagando O teu filho Traz ele esmagado hoje Dá uma mensagem Para ele Que eu vou colocar ele Para pregar E cura ele hoje Deus Enquanto ele prega Aí o pastor Me ligou E falou comigo Você pode almoçar Comigo na quarta Eu falei Pô Nós vamos almoçar juntos Eu falei O que foi aquilo Domingo Deus te usar daquele jeito Depois de você sumir tanto Ele falou Josué Eu estava orando de tarde Eu falei para Deus Se o senhor ainda tem um plano Me dá uma mensagem E coloca no coração Do pastor Que eu tenho que pregar hoje Eu vou pregar Esmagado Aí o senhor me cura Oh, aleluia Abala show E quem der E fui E o meu espírito Estava esmagado Mas a mão do senhor Era forte sobre mim Levante a sua mão para o céu Recebe graça Recebe graça Recebe graça O que é 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 que é